Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora falando com vocês, dando esse bom dia maravilhoso, esse boa tarde ou esse boa noite, depende da hora que você for assistir o vídeo. Olha, como vocês sabem, eu postei lá um pequeno vídeo do meu aniversário, que eu completei mais um ano de vida ontem e meu muito obrigado, estou muito gratificado pelas inúmeras felicitações que eu recebi ao longo do dia, dos meus amigos, pessoalmente, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, olha, quero agradecer de coração e desde já, meu muito obrigado. E hoje resolvi fazer aqui um pequeno vlog, um pequeno vlog para vocês sobre o meu dia a dia aqui em casa. Hoje eu acordei um pouco cedo, mas levantei um pouco mais tarde, devido a estar em casa esses dias, como vocês já sabem, porque eu tenho comentado lá em vários vídeos. Então, olha, ainda nem tomei o pequeno almoço, talvez irei aqui fazer aqui um chocolate. Desculpa aí as interferências. Quero dizer que esse vídeo aqui, a verdade é nua e crua, não há cortes, não há interrupções devido a que não há edição. Então, olha, vocês vão conseguir aí, passo a passo, desculpa aí algumas interferências. E depois, tomaram o pequeno almoço, vou aqui, deixa eu mostrar aqui o que eu vou, talvez, pôr no pequeno almoço. Olha, uns, uns cereais, um nestum. E também depois quero ir no supermercado comprar umas frutas, porque também já tenho muito pouca. Olha, tem aqui só algumas bananas, umas maçãs, uns limões e uma laranja. As frutas, não comprei, não compramos muitas frutas, porque o supermercado até então não estão fechados. Só as pessoas estavam pensando que ia fechar, mas não está. Depois eu vou estar explicando sobre tudo isso num vídeo, a parte que é sobre o Covid-19 em Portugal, ok? Então, aguardem, depois deste vai ter um outro. Então, vamos seguindo aqui comigo. Olha, está aqui um resto de bolo ainda de ontem. Esse bolo não comemos todos ontem, gente. Esse bolo foi feito uns dois dias antes. Ele estava guardado e devido a não poder sair de casa, fizemos aqui a comemoração entre só nós os três, o meu irmão, o Cristóvão. O Sandro também está em casa hoje, que é meu irmão. E é isso, pessoal. E depois vou estar aqui organizando algumas louças, que é para pôr na máquina. Vou mostrar aqui a máquina para vocês. Olha, esta é a máquina de lavar a louça. Ela já tem aqui algumas louças organizadas aqui, olha. E vou acabar de completar com as outras, que é para não gastar muita água nem muita luz. atenção. Como estamos em casa esses dias, temos que economizar a luz tudo, porque senão no fim do mês a conta chega e não vamos ter muito dinheiro para pagar. É isso, pessoal. Acredita no que eu estou falando. Então, olha, depois vou ver o que eu vou fazer para o almoço. Tem aqui um resto de comida de ontem. Vou mostrar para vocês aqui neste frigorífico. Ah, sim. Não é frigorífico no Brasil, é geladeira. Então, quando você chega aqui em Portugal, fala geladeira, ele sabe, devido ver as novelas do Brasil e ver alguns vídeos do YouTube. Mas fala-se frigorífico. Nos meus vídeos eu vou estar falando algumas diferenças das palavras do português de Portugal e do Brasil, ok? Então, vocês aguardem que, às vezes, eu vou estar passando essas informações. Então, tem aqui alguns ovos, dois ovos cozidos. Tem aqui também um resto de macarrão que eu fiz ontem, olha. Um espaguete. Aqui fala espaguete. Macarrão é o outro, é de outro jeito. Então, espaguete com carne moída. Foi o almoço de ontem, sobrou. E hoje vou estar utilizando, usando aqui para complementar o almoço. Devemos aproveitar as comidas, os restinhos, fazer ali aquele mexidão, né? Então, olha, tem aqui também um creme de legumes que sobrou de ontem. E um resto de arroz. Então, creio que isso tudo dá para a gente fazer aí um almoço para três pessoas e ainda sobra. E depois, pessoal, não reparem a bagunça dessa geladeira que está aqui um caos. Mas eu vou acreditar que eu vou arrumar o estudo e vou mostrar para vocês também depois. Desculpa aí a interferência aí do escuro e do claro. Aqui é a minha lavanderia. Como já tem aí no outro vídeo no canal. Ali está a lavanderia. Eu guardo ali alguns produtos de higienização, limpeza de roupas do dia a dia. Está aqui também alguma baguncinha, um lixo. Como esse vídeo aqui é indireto, não tem edição. E vou mostrar aqui para vocês, olha, esta parte aqui desse jardim aqui que eu tenho na minha varanda. Tem inúmeras visualizações. O vídeo que eu fiz aqui é a única varanda maior que eu tenho um apartamento. Aproveitei para fazer esse tipo de jardim. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Como eu disse, hoje está chovendo. Olha, vou mostrar daqui fora para vocês. Eita, molhou a roupa do meu irmão todo. Ele esqueceu no varal aqui, olha. Toda molhada. Vai ser um caos agora para secar, não? Lembrando a vocês que nós não temos secadora de roupa por enquanto. E é isso, pessoal. Eu vou estar fazendo vídeos desse formato para vocês. Porque vocês têm pedido muito lá no canal. E, às vezes, quando eu estiver em casa, eu vou estar fazendo vídeo nesse formato para vocês. Porque aqui é a verdade nua e crua. Sem corte, sem edição. E eu acho que fica assim um vídeo mais original. E é o que vocês costumam pedir lá muito. E eu vou estar mostrando para vocês, olha. Lembrando já, não deixem lá de deixar o seu comentário, o seu gostei lá, a sua sugestão. Que eu estou aqui para atendê-los na medida do possível. E não deixem de curtir lá o canal Jim Gomes. Que eu vou estar muito gratificado, muito satisfeito pela sua visualização. Pelo seu comentário e pela sua sugestão. Tá bom? Ficam bem. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo.